Um, 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 um Agora vai entender porque sou um pretinho gostoso Gostoso, hein? Gostoso Tu vai me dar e vai voltar de novo Presta atenção no meu truque Sarro, 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 sarro botando Eu sarro botando, eu sarro botando Essa é a pegada do pretinho Eu sarro botando, eu sarro botando Essa novinha, pensa que é malandra Deitar na minha cama já falando que me ama Essa novinha, pensa que é malandra Deitar na minha cama já falando que me ama Eu sarro botando, eu sarro botando Eu sarro botando Presta atenção no meu truque, hein? Eu sarro botando, eu sarro botando Eu sarro botando Presta atenção no meu truque, hein? Agora vai entender porque eu sou um pretinho gostoso Gostoso, hein? Gostoso Tu vai me dar e vai voltar de novo Presta atenção no meu truque Sarro, 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 sarro botando Eu sarro botando, eu sarro botando Essa é a pegada do pretinho Eu sarro botando, eu sarro botando, eu sarro botando Essa novinha, pensa que é malandra Deitar na minha cama já falando que me ama Essa novinha, pensa que é malandra Deitar na minha cama já falando que me ama O sarro botando, o sarro botando, o sarro botando Presta atenção no meu truque, hein O sarro botando, o sarro botando, o sarro botando Presta atenção no meu truque, hein Tchau, tchau, tchau